E aí, manos e manas! Hoje a gente tá aqui! E aí, hoje a gente vai dar um rolê, né? Long time no see Today, we are going to... Hongdae Hongdae Yeah I live in... Hongdae, 2 years 예전에 Hongdae 살았었어요 Então, ó, vai sabendo apresentar Best places in Hongdae Ó, 일단, aqui, best place Best place, você já tá aqui, ó Aqui, waffles? Only, only 1,000원 Waffles para... Ih, ó, já veio aí Oh, losco, olha isso aí Oh, muito gostoso Muito gostoso, vamos caminar Hopi, também estão na rua Não, mas... Não! Balando quandoугú Ok... Bem, agora é agora Where? Rangim! 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 São as peitinas Ah, queidu! Queidu? Queidu? Ah, Capacinu! Capacinu! Então... Jang! Eu vou dar uma dica pra vocês. Você que está aqui com seu boy, que não sabe falar coreano, quando der algum problema você fala, Kajai, sai andando. Está tudo certo. Roupas estilosas. Eu vou usar roupas de brazo. Eu vou usar roupas pra você Ryan, eu gosto de pegar. Eu gosto de azer. Eu gosto de azer. Eu vou usar roupas pra você ir pra tár. Aqui. Eu gosto. Eu gosto. Você já vai nos conectar com a gente? A gente vai estudar uma companhia em Brasileira. E eles são muito mais famosos... A gente vai lá... Estamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. China-style. Chia-pofa. Não, não. Eu também tenho cultura. Você só pode filmar em YouTube? Sim. O canal é um grande famoso. O que é? O que é meu nome? O que você acha? Vou comprar. Aqui é um pouco mais caro. É só... Não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu gosto de comprar alguma coisa. Eu gosto de comprar alguma coisa. Eu gosto de comprar alguma coisa. Não, não. Não, não. Eu sempre aprendi. Eu sempre aprendi. Eu sempre aprendi. Ah, isso é um desfile. Isso é um desfile. Ok, eu vou jogar um player 1, player 2. O que é isso? Ah, eu vou jogar um desfile. Eu vou jogar um desfile. Eu vou jogar um desfile. Não, eu não vou jogar. Vamos jogar um desfile. O que você acha que você está, você só tem que dizer que você está bem, quando você não está bem Gostaria, você está bem, você está bem, você está bem? Não tem que vergonha, é muito bom Eu vou pegar uma batinagem, que legal a minha casa O que você está bem? Que legal, você está bem? Legal Vamos lá Vamos! Vamos, vamos lá Vamos! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ah! Então, pressa, 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 pressa. Esse é o melhor doce que acontece? Seu 30. Seu 30. E aí! Tchau! 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 Ok, puxa, puxa! Mais forte! Puxa! Ai meu Deus! Ok, ok, ok! Ok, ok, ok! Muito bem! Muito bem! Você pode parar e morrer! Tem um botão de freia! Tem um botão de freia! É! Atropelar o motor! É por isso que eu tirei cartas e não uso! Isso não é para mim! Isso não é para mim! Não é para mim! Gente, é muito rápido! O negócio de puxa é horrível! Até pegar o controle, você atropela mais pessoas! Mas aqui é muito bom! Ficuraça em português! Vem! 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 Muito bom! Muito bom! Muito bom! É melhor! Vem! Não é para você! Isso é pro? Sim! Sim! Pro? O que é o YouTube? Vamos! Vamos! Olá! Olá! Santinho! Dóguinho! 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 Dóguinha! Dóguinha! Desculpa! Éy!!! Éy!! I솔라! Oíy! 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 Andai! Caçou... ...mogô... 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 Mas ele entendeu, isso é o que importa! Vamos, vamos! Duginho Duginho Cat... Cat... Catinho Catinha! Catinha, Duginho, let's go! Ele está jogando mesmo! Wow! Spicy! Esqueci de filmar comida, mas a gente comeu um... ...mogô... 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 Duginho Aqui estamos, depois de um dia de rolê ...mogô... 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 Duginho ...mogô... 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 haciendo filmar comida, ...mogô... 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 ...mogô...